O programa de hoje está muito animado e traz temas para muita reflexão. Música rap em língua de sinais da Finlândia para Moçambique. Veja como foi o espetáculo de Saint Mark. Para resolver problemas de comunicação com pacientes, o Hospital Central de Maputo capacitou seus médicos em língua de sinais. Confiram também como foram as comemorações do Dia Mundial do Autismo. Fique aí para conferir estas e outras notícias na próxima meia hora. Show de música rap ao ritmo de língua de sinais e uma palestra sobre a história de superação foram dois eventos acolhidos pelo Centro Cultural Brasil Moçambique, tendo como protagonista o músico Saint Mark. O evento contou com a participação da embaixadora da Finlândia, diplomatas, governantes e comunidade de pessoas com deficiência, principalmente surdos. Fazer ouvir a música com os olhos. É a forma que Saint Mark, um jovem surdo finlandês, encontrou para transmitir os seus sentimentos a outros surdos. Com recurso à língua de sinais, o rapper canta e encanta com o objetivo de advogar a favor dos direitos das pessoas com deficiência. A minha cultura é finlandesa, portanto, não posso chegar num país e ensinar às pessoas como devem fazer as coisas. É preciso respeitar a cultura local, entender que desafios existem e qual é a melhor forma de resolvê-las. O espaço do Centro Cultural Brasil Moçambique foi pequeno para acolher milhares de pessoas que, para aquele lugar, ocorreram. Tanto para o músico, quanto para a plateia, aquele foi um momento memorável. Para ter sucesso, é importante primeiro ter sonhos. É preciso ter algo que quer alcançar. Depois disso, é preciso saber que, sozinho, não é fácil. Tende-se a apostar num grupo para nos suportarmos. Um grupo é muito mais forte, tal como acontece no desporto. É isso, é cheio de curiosidade, cheio de mandada para conhecer e ver qual é o seu trabalho. Fiquei curioso em saber como é que uma pessoa suda poderia cantar. Não tinha assim noção. Eu estou quase chorando porque percebo que eles também conseguem transmitir aquilo que são os seus sentimentos. Mesmo usando línguas de sinais, ele conseguiu transmitir aquilo que ele está a sentir, mostrar-nos aquilo que ele quer através da música. Fui convidada por amigos para ver um surdo a cantar. Não acreditei. Fiquei muito admirada. Como um surdo poderia cantar? Marco, de seu nome oficial, esteve em Maputo, onde, além de cantar e encantar, orientou uma palestra sobre como empoderar a pessoa surda. Também é claro que as pessoas surdas ainda enfrentam muitos desafios em suas vidas e têm dificuldades em realizar os seus sonhos. Estamos, portanto, muito felizes por ter o Seinmark conosco hoje. Ele é um exemplo que pode encorajar todos nós. que não é capaz de superar a sociedade. Olham para o surdo como se fosse uma pessoa que não é capaz de fazer nada. Mas nós dissemos, esta iniciativa que se saudamos, realmente vem trazer um impulso muito maior na perceção, no conhecimento e na forma de compreender a situação do surdo. Além de músico, Seinmark é funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, onde trabalha na área da advocacia dos direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência podem fazer muito, só precisam de acreditar no seu potencial e ter oportunidade. Ainda sobre a língua de sinais, o Hospital Central de Maputo também está preocupado em usar a língua de sinais no atendimento a pacientes surdos. Para o efeito, perto de 30 colaboradores afetos a diferentes áreas foram capacitados em língua de sinais moçambicana. A peça sobre capacitação é nos trazida por Beatriz Majope. Este é o momento em que os perto de 30 funcionários do Hospital Central de Maputo recebiam os respectivos certificados de participação no curso de língua de sinais moçambicana. Na ocasião, eles revelaram estar preparados para atender pacientes surdos com menos dificuldades de comunicação. É um sentimento de satisfação, é um sentimento de dever cumprido. Afinal de contas, as dificuldades eram imensas quando recebemos doentes surdos e mudos. Quero acreditar que hoje em diante todos os pacientes sentirão abraçados, sentirão mais acolhidos por saberem que tem profissionais de saúde que têm interesse em ajudar. Afinal de contas, doença todo mundo tem. Agora, sinto-me capacitada em comunicar com qualquer pessoa surda, sim. e prometo dar-me o máximo, estarei capaz de atender em qualquer circunstância. Este é o primeiro curso de língua de sinais ministrado no Hospital Central de Maputo e espera-se abranger todas as unidades sanitárias. O objetivo desta formação foi de capacitar os profissionais que trabalham nas principais portas de entrada, ou seja, serviços de urgência, banco de socorros, de língua de sinais, ou seja, da capacidade de comunicação gestual, a fim de proceder a um atendimento mais diferenciado e dirigido às pessoas que têm deficiência auditiva. Com esta formação vai permitir que haja inclusão e um melhor atendimento a nível hospitalar, tendo em conta que com a língua de sinais todos nós nos sentimos incluídos. Vai melhorar o atendimento aos nossos pacientes surdos que têm frequentado o nosso hospital central e sem ter que precisarem de ser acompanhados por intérprete. Para Mouzinho Saíde, diretor do Hospital Central de Maputo, estão criadas as condições para se ultrapassar barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes no Hospital Central de Maputo. Os profissionais que participaram nesta primeira formação aprenderam bem, sabem comunicar, já têm ferramentas para melhorar a comunicação com as pessoas que necessitam deste serviço. e por isso mesmo é que ficamos com muita força agora para poder aumentar, expandir estas formações e através do nosso exemplo garantir que outras instituições, outros hospitais possam também formar profissionais, porque precisamos de melhorar a comunicação, precisamos que todos aqueles que procuram o nosso hospital ou as nossas instituições saibam, percebam, comuniquem facilmente. Então, penso que esta formação orgulha-nos muito e é o primeiro passo para nós avançarmos na melhoria da comunicação. Na ocasião, Mouzinho Said, comovido pelo trabalho feito por uma estudante norte-americana na TV surdo, destacou a importância da língua de sinais moçambicana para a inclusão social da pessoa surda. Eu vi recentemente uma estudante dos Estados Unidos da América que veio a Moçambique fazer um trabalho sobre a língua de sinais da Moçambique. Dos Estados Unidos para cá, é uma longa distância. Por que nós moçambicanos também não nos podemos interessar? Então, penso que ao mostrarmos isto na televisão, ao mostrarmos mais a sociedade, as pessoas vão se interessar muito mais e penso que vamos criar um movimento para engrandecer a língua de sinais. Com estas peças sobre língua de sinais, vamos a uma breve pausa. Não saia daí! Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV surdo Mídia inclusiva Olá! Estamos de volta ao programa da TV surdo. O primeiro bloco esteve voltado à língua de sinais. Falamos de um músico finlandês que canta em língua de sinais e da capacitação de profissionais de saúde do Hospital Central de Maputo nesta língua. Vamos agora falar um pouco sobre a situação do autismo em Moçambique. A Associação Moçambicana de Autismo exige mais inclusão de autistas nas escolas moçambicanas. Ela diz que os profissionais de educação não têm informação sólida sobre o autismo. Celebrou-se a 2 de abril em curso o Dia Internacional do Autista. Para lembrar a data a TV surdo partilha o cotidiano das famílias que convivem com crianças autistas. Ficamos completamente desdegonados porque não sabíamos o que é autismo. Foi terrível. Fomos à procura da solução em vários sítios. Começamos por aqui a vários médicos mas é que os nossos médicos não estão pelo menos nessa altura não estavam preparados para nos explicar o que era o autismo. É uma criança que não chega a sentar. O meu, por exemplo, no período que ele devia entrar para a escola ele não sentava seis minutos seguidos. Ele não interagia. Não socializava. Agora as coisas melhoraram bastante. Mas é muito difícil conseguir isso numa escola pública. O que eles conseguem dizer é mãe, o seu filho não se concentra. Como se eu pudesse resolver esse problema? Os problemas para pessoas autistas começam quando elas veem seus direitos fundamentais postos em causa, muitas vezes porque as pessoas que os deviam defender estão pouco informadas sobre o assunto. Primeiro, a criança autista tem muita dificuldade de aceitação, principalmente da parte da família que muito desconhece de fato o que é o que é autismo. Eu fiquei muito tempo sem poder participar nas festas de crianças com o meu filho porque cada vez que eu ia a essas festas as pessoas que estavam nas festas digamos de amigos mesmo de família alargada não compreendiam porque é que ele tinha determinados comportamentos e depois os autistas não gostam muito de estarem sítios com barulho e eles normalmente vão à festa e ficam assim tapam os ouvidos por causa da música alta. Se estou numa fila com ele ele não consegue esperar não consegue estar naquele lugar. Se eu estou tentando acalmar ele vai incomodando as pessoas ninguém aparece para ajudar. As pessoas se criticam criticam e têm a ideia de que é uma criança mal criada e que a mãe não educou bem. Para estes pais o passo mais importante neste momento é consciencializar a sociedade sobre a necessidade de conviver com pessoas autistas como forma de garantir a sua inclusão social. As barreiras têm de ser ultrapassadas a vários níveis. Primeiro dentro da família é preciso estar atento aos sinais sempre que uma criança não se está a desenvolver dentro daquilo que são os marcos de desenvolvimento ditos normais é preciso que os pais sinalizem ou deem um toque aos médicos para dizer que esta criança ou tem atraso de fala ou é operativa é preciso que os pais também aceitem que alguma coisa está a acontecer para começar a buscar apoio. Consencializar-se a sociedade conforme a AMA tem feito promovendo palestras promovendo encontros como forma de poder abarcar os outros pais que têm crianças assim como avós que têm crianças nesse caso netos que vivem com autismo. Em Moçambique ainda não há dados exatos sobre o número de pessoas autistas. Para pôr fim a estes e outros males em relação ao autismo a Associação Moçambicana de Autismo e Sociedade Civil defendem que a formação de profissionais de educação deve prever a inclusão de crianças autistas. Eles apelam ainda as famílias moçambicanas a aceitarem e conviver com crianças autistas. Alunos com autismo queixam-se de falta de condições educacionais nas escolas moçambicanas. A falta de profissionais preparados para lidar com esta camada social e bullying são os principais problemas. Talvez para as pessoas vão entenderem o que tu és diferente como diferente situações de bullying não é bom para ninguém mas uma coisa que sei que é bom é que nos torna diferentes. Cresci autista ainda sou autista serei autista. Autismo é difícil de explicar não é doença nem se tenta do ano. Ser autista é um jeito que a gente tem que entender. a falta de informação torna-se a maior dificuldade para combater o preconceito sobre o autismo. Algumas mães revelam que ouviram falar do termo pela primeira vez quando tiveram um filho autista. ficamos completamente destronados porque não sabíamos o que é autismo. Foi terrível. Fomos à procura da solução em vários sítios. Começamos por aqui há vários médicos mas aqui os nossos médicos não estão também nessa altura não estavam preparados para nos explicar o que era o autismo. Não tem como interagir como incluir como educar como identificar sinais se nós não sabemos do que é que se trata. Não sabemos do que é que a criança tem. Muitas vezes os sinais estão ali mas porque nós não temos informação sobre os sintomas é muito difícil identificar que estamos diante de uma criança com autismo. Então a partir daí todo o resto se torna complicado para a inclusão desta pessoa. Como forma de combater a estigmatização da pessoa autista a Associação Moçambicana do Autismo e Sociedade Civil defendem a divulgação de informação sobre este transtorno que compromete as habilidades de comunicação e interação social. As instituições não estão preparadas para integrar as crianças com autismo. Nós aqui em Moçambique ainda não estamos preparados para isso. Essa é uma das nossas lutas. Nós gostaríamos que a sociedade percebesse que essas crianças também podem ser integradas no trabalho. Bom, educação inclusiva certamente que acho que é uma solução de raiz, é uma solução que deve ser implantada desde o início da formação do ser e portanto dos professores e dos pais para que a gente possa espalhar a informação da melhor forma. Eu penso que isso tem que vir atrelado à formação de políticas públicas que orientem a que as coisas sejam feitas de forma organizada. Jorge Ferrão, antigo ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e atual reitor da Universidade Pedagógica, reconhece que as instituições de educação têm pouca informação sobre o autismo, mas promete dar o seu contributo para a melhoria das condições de aprendizagem desta camada social. Tínhamos transformar uma escola que era a unidade de 30 para uma escola nova e devemos ter feito um projeto. Cada vez que eu tenho agora um movimento eu me sinto muito desgostoso porque o projeto não continuou. E não continuou porque o projeto estava na minha cabeça. Não ficou escrito os detalhes, os acordos, etc. e acho que eu tenho este perdão e até para pedir a ama, para pedir aos pais e para pedir a meus amigos. Mas um dia, se Deus quiser, nós vamos a fazer a escola. Vamos a mais uma pausa. Até já. Quer saber como assistir a TV Surdo Online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. Na segunda parte, falamos da situação dos autistas em Moçambique. Na rubrica Mais Vida, veja o que as mulheres com deficiência dizem sobre o Dia da Mulher Moçambicana. 7 de abril comemora-se em Moçambique o Dia da Mulher Moçambicana. Nesta edição do Mais Vida lhe trazemos depoimento destas mulheres que a todo gás trabalham em prol de desenvolvimento do nosso país e não só trabalham em prol dos direitos das mulheres com deficiência. O grande desafio das mulheres com deficiência é mostrarmos que nós somos capazes. Somos capazes e podemos contribuir. Eu fiz parte do grupo que criamos a primeira organização eu como mulher tive o privilégio de ser a primeira secretária-geral da DEMO durante 10 anos foi uma grande luta para mostrar a nossa visibilidade como pessoas com deficiência homens e mulheres incluindo as crianças dizer que a questão da deficiência começou naquela altura a tornar-se mais visível e hoje já andamos muitos anos se vamos completar 30 anos este ano já se vê um elevado de mais números de mulheres envolvidas no associativismo mais mulheres engajadas a estudar mais mulheres a fazer qualquer atividade de geração de renda como mulher com deficiência. Olhando para aquilo que é a mulher com deficiência no seio familiar desde que ela nasce ela é excluída comparando comparando a mulher com deficiência ou a rapariga com deficiência e com o rapaz ou o menino com deficiência a menina com deficiência sempre fica em segundo plano muitas famílias não levam a rapariga com deficiência à escola muitas famílias deixam a rapariga com deficiência dentro de casa temendo que ela possa ser abusada de uma maneira geral a mulher com deficiência é aquela que sofre mais oportunidades para as mulheres de uma maneira geral são consideradas no segundo plano então a mulher com deficiência ela acaba sofrendo a dupla discriminação queremos enaltecer a mulher com albinismo queremos empoderar a mulher com albinismo queremos mostrar ao mundo e à sociedade em si que a mulher com albinismo existe sim que a mulher com albinismo é capaz dia 7 de abril é um dia que podemos considerar sobre diversos assuntos como acesso a informação emprego e como nós sabemos há grande dificuldade em conseguir emprego para as mulheres com deficiência a questão da pobreza também que afeta a questão da dependência econômica e financeira das mulheres às vezes tem um companheiro dependem totalmente dela porque não foram escolarizadas e quando há um problema às vezes ficam sujeitas muitas vezes a violência psicológica porque quando começam a pensar eu vou denunciar o meu marido depois vou perder o meu casamento que é a única fonte de subsistência como é que eu fico antes nós não comemorávamos o dia 7 de abril era ok está bem normal é um dia de todas nós mas hoje não hoje temos sim experiências hoje estamos sim encorajados que devemos lutar é uma boa causa mulher já não pode ser mais discriminada no lar sem familiar na escola temos feito muito trabalho para que essas mulheres se libertem falando diálogo a dois diálogo em grupo para poder fazer perceber que não o teu lugar é este tu tens que ter direitos de falar sobre os teus problemas e tens que ter a capacidade de intervir se não consegues há instituições que podem estar eu penso que é um processo a anterior lei do trabalho não contemplava muito a questão da deficiência no trabalho da advocacia que fizemos junto do Ministério do Trabalho a nova lei como membros do fórum nós participamos na necessidade de se incorporar com maior incidência a questão da deficiência na nova lei do trabalho o que mais nos preocupa como mulheres com deficiência é a questão da sexualidade que é questionada é a questão da saúde sexual e reprodutiva nós não temos oportunidade de ter uma uma maternidade condigna olhando para aquilo que são os serviços lá não estão adaptados para a diversidade muitas vezes nós com cadeiras de roda temos muitos problemas quando vamos às maternidades a saúde sexual e reprodutiva muitas vezes para as mulheres com deficiência essa auditiva a questão da comunicação é violada muitas vezes a privacidade da mulher porque tem que aparecer uma terceira pessoa porque os profissionais não estão preparados para comunicar-se com esta pessoa nesta edição do Mais Vida lhe trazemos depoimento de mulheres com deficiência aquelas mulheres que muitas das vezes têm sofrido dupla discriminação para hoje é tudo nos despedimos com a promessa de que eu voltar daqui a sete dias até lá agora vamos à aula de língua de sinais moçambicana Olá bem-vindo hoje você vai conhecer os sinais de algumas artes cantor música dança pode dizer sozinha cantor música dança cantor música dança não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa está feita mais uma edição do programa da TV Surdo continue a acompanhar as nossas publicações no Facebook e Youtube o próximo encontro está marcado para daqui a sete dias